Ah, Etezinho, hoje pro almoço a gente tem frango de padaria. Pedi um franguinho suculento aqui do tio Sérgio, pra gente diferenciar um pouco, né? Porque a gente tava comendo muito bife e tudo mais. E esse frango aqui tá de primeira. Olha só a crosta dele suculenta, cara. Então, uma de... Loki! Ah, pera aí. Aí, Loki, eu senti até em casa, cara. Que cheiro bom é esse? Deu pra sentir lá da minha. Ai, Mika! Loki! É a vó do Loki, ele tá na rua! Ah, onde é que ele tá, a vó do Loki? Ih, eu posso entrar? Pera aí. É comida de vó, eu posso comer com a senhora! Ah, não! Que legal! Você não pode entrar! Eu nunca conheci a senhora. Cadê você? Uh, a comida tá muito boa! Ah, oi, Mika. Ah, pera aí. Tudo bem? A sua vó falou que você tava na rua. É, é, é que a minha vó foi embora. Ela foi embora pela parte de trás. Ué, que rápido! Eu nem vi ela saindo. É, ela foi muito rápido. Mas que maneiro! Ela fez comida pra gente, cara! Ela sabia que eu ia vir! Na verdade, primeiro, ela não sabia que você ia vir. E segundo, o que você tá fazendo aqui? E terceiro, esse frango aqui é de padaria. Tá legal? Você não vai gostar tanto. Hum, vota em sexto sentido mesmo, né? Elas sabem quando os amigos dos amigos estão vindo. E aí elas fazem mais comida, ó. Pizza, bife e frango! Hum, que delícia, cara! E tem um pãozinho aí, hein? É porque eu tenho que alimentar um ser chamado ETzinho. Mas, Mika, você falou que hoje ia ficar mais de boa, sabe? Tipo, você falou que ia jogar seus videogames, não ia vir pra cá e tudo mais, né? Eu sei que eu fiz isso, cara, que eu falei isso. Mas, eu fui lá no Perigo e comprei um negócio muito bacana! Olha só! Peraí, cara, você não aprendeu que você não deve comprar nada no... Peraí, o que que é isso aqui? Olha que interessante, eu acho que a primeira coisa que você compra é que é legal. Cara, as coisas do Perigo são muito bacanas. Tá, mas o que é basicamente isso aí que você tá segurando? Ah, bom, basicamente, vem comigo, eu vou mostrar o que faz. Tá legal, bom, eu acho que deve fazer alguma coisa bem legal, né? Porque você tá empolgado. Ah, lembra que você sempre quis um amigo? Pelo menos agora você tem um ETzinho, né? Pra ter em casa. Mas isso aqui vai dar um amiguinho de... Tananã! Seis patas pra você! Ah, caraca, mas que negócio esquisito é esse? Amiga, como é que você conseguiu transformar um pedaço de arbusto meu nesse negócio com patinhas? Eu não gosto de aranha, cara. Eu não gosto de aranha. Ah, e esse bet? Não, cara, relaxa, não é aranha. Aranha tem oito patas. Essa aqui tem seis, Loki! Coé, Mica, isso aí é arrepiante, cara. Esse negócio não é de Deus, tá legal? Esse negócio aí não é de Deus. Esse bicho aí... Isso aqui transforma as coisas em insetos, cara. Tudo que eu tocar vira inseto. Olha só que legal, cara. Que legal, que bacana. Devolve isso porque eu odeio insetos, tá legal? Eu odeio todos os tipos de insetos. Insetos são nojentos. Não, Loki, eu vou devolver, mas tem uma coisa muito mais legal. Eu acho que você nem quer saber o que ele faz mesmo. Peraí, o que é mais legal do que isso que você acabou de fazer? Não, agora eu não vou te contar. Você fica enchendo o saco dos meus insetos. Peraí, só uma perguntinha. Esse negócio transforma qualquer coisa mesmo? Tipo, você tá querendo dizer que até esse tronco de madeira... Bom, consegue. Você quer que eu bote? Deixa eu ver, que agora eu fiquei curioso pra ver isso. Só que eu acho que ele vai se machucar. Vou fazer os dois aqui. Que loucura, cara. Olha isso. Ele não ataca, viu? Ele é um insetinho bonzinho, ó. É, mas ele tá me seguindo. Acho que ele gostou do meu cheiro. Olha isso. Pra onde eu tô indo ele estar aí? É, porque agora ele é seu bichinho, cara. Eu falei, agora você tem um amigo. Assim, eu acho que eu não ia querer ter um amigo madeira com pernas de aranha, amiga. Eu não cheguei a estar tão lelé da cuca igual você. Loki, eu já falei. A aranha tem oito patas e a gente tem seis. Então isso seria o quê? Um inseto, cara. Uma formiga, um besouro, qualquer coisa. Tá legal, então. Eu não quero ter um amigo madeira-formiga. Tá bom assim pra você? Tá, tá bom. Mas você não quer saber o que isso aqui faz também? Ah, peraí. Isso aí faz mais coisa do que isso? É, bom, o perigo falou que se eu fizesse, tipo, pular e bater duas vezes no ar... Não agora, né? Porque eu tenho que pular e fazer isso junto. A gente ia pra um lugar diferente. Diferente como? Assim, eu tô começando a não gostar tanto da ideia. Eu não sei. A gente vai descobrir agora. Quer ver? Peraí, agora não. Peraí, agora... Agora! Ai, Mica, o que que foi isso? Ai, não sei! Ai, Mica, onde a gente tá? Eu não sei, Locke, mas... Peraí, funcionou. Leva a gente de volta, leva a gente de volta, cara. Porque eu não sei o que que você fez com a gente. Ai, tá muito quente, tá? Vamos voltar, Locke, calma aí. Mica, tem... Um, dois, três. Tem um negócio ali na frente. Parece ser uma formiga de fogo ou alguma coisa do tipo. Ai, peraí. Ai, Locke, sai de perto. Ai, ela tá vindo pra cima, ela tá vindo pra cima. Ou ela é boazinha? Acho que ela é boazinha. Ai, ela é boazinha. Caraca, que da hora. Ai, mas, Locke, não tá funcionando, olha só. Pula e bate. Peraí, como assim não tá funcionando? Pula e bate. Pica... Aonde a gente tá? O perigo falou que a gente ia pro universo dos insetos, cara. Peraí, você não pensou em nenhum momento me falar isso na hora que você pulou e bateu? Ah, cara, você ia gostar de qualquer jeito. Era uma surpresa. Ah, eu achei que ia funcionar a gente voltar assim também, ó. Eu não ia gostar nada, nada, cara. Eu falei pra você, eu detesto insetos. Eu detesto esse mundo aqui, ele tá repleto de insetos. Ah, mas calma aí, calma aí. Será que ainda tá funcionando? Ó, tá funcionando a minha varinha. Ah, que legal. Que bacana. Agora a gente vai ter blocos com pernas de aranha junto com... Peraí. Ih, o Bloquinho tá empurrando a cetopeia. Não, não faz... Não faz isso com a cetopeia, Bloquinho, calma. Mica, toma cuidado porque a gente tá num lugar bem alto. E pelo que eu tô vendo, cara, esse mundo tá lotado de insetos. Eu acho que a gente deve ter voltado no tempo, naqueles períodos carboníferos, aqueles períodos lá atrás que, tipo, tinha bastante oxigênio. Porque tem uma curiosidade. Saber que quanto mais oxigênio o planeta tiver, maiores os insetos vão ser. Ah, é porque isso dá qualidade de vida pra eles, né? Eu acho que sim. É ao contrário de comida, tá legal? Bom, agora a questão é... Pelo que eu sei, cara, existem insetos que são agressivos e existem insetos tranquilos. Aí a gente tem que tomar cuidado porque esses insetos agressivos, eles podem estar em qualquer lugar. Olha só, aqui tem mais uma. Uma bolatinha, uma larva, olha. Ah! Ah! Mica! Você matou ele, cara! Ai, que nojento! Você pisou, tá fedoreto agora. Nossa, tá um cheiro de caatinga. Que nojo, ó. Aqui limpa aí, limpa meu pé, limpa meu pé. Sem me encostar, sem me encostar. Pelo amor de Deus, tá um cheiro de caatinga. Ai, que nojento. Aqui tem água, ó. Deixa eu limpar meu pé. Um cheiro de punk só. Tá legal. Ah, rapidinho. Eu acho melhor a gente arranjar um jeito de descer e tentar sair desse lugar. Aqui, ó, que tem água, inclusive, ó. Onde eu tô limpando meus pés, ó. Ah, que da hora. Depois a gente pode descer por aqui. Eu acho que não é muito bom a gente ficar no calor aqui. Eu tô começando a ficar sem ar direito. Tá muito quente. Peraí, ô... Mica, tem... Tá de sacanagem. Tem uma pessoa pescando lá embaixo. Parece ser o... Não, tem... Não pode ser, Lola. É o Coruja, é uma impressão minha. Me parece bastante que é o Coruja. Ah, aí. Parece o Coruja mesmo, mas... Por que que tem um inseto aqui? Igual o Coruja. Burro, pelo amor de Deus. É o Coruja, não é um inseto. Ah, tá. Mentira. Ué, como é que ele veio parar aqui, cara? Eu sei lá. Coruja! Ah, peraí. Será que ele comprou a... Ah, não. Ele tá ouvindo lá. Coruja! Eu acho que ele comprou a varinha, Loki. Vamos descer, Mica. Vamos falar com ele. Tá. Peraí. Ah, calabanda! Caraca, tem uns escorpiões ali, Mica. Toma cuidado que os escorpiões ali são venenosos. Aonde, Loki? Lá na frente. Calma, deixa eu pular aqui. Eu não tô ouvindo. Coruja! Cadê o Coruja? Pra onde ele tava? Coruja! Caraca, eu pulei aqui e perdi toda a noção de onde ele tava. Ah, ele se escondeu? Ah. Ah, não. Loki. O quê? O Coruja, ele... Ele morreu, cara! É claro que ele não morreu, gente. Acabou de ver ele vivo. Como ele vai virar caveira em questão de minutos? Uou, uou! Loki! Ele tá falando? Eu não acredito, cara. Ah. Ah, não. Mica! Cara, eu te mato! Ah, peraí. Sai de perto do meu acampamento agora! Ah, tá bom. Peraí, peraí. Como é que você vai me matar morto, hein, cara? Eu não sou a caveira. Esse aí era o mendigo que tava comigo. Ah! Coruja! Ah! Coruja também! Isso aí! Queira esse sorrisinho falso da cara! Ai, 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 ai. Cuidado! Cuidado, Loki! Tudo aqui é venenoso. É melhor a gente arranjar um jeito de sair daqui o mais rápido possível. Ah. Ah, eu não sei se eu tô feliz ou com mais raiva. Por que o Mica veio com você? Mas eu tô feliz por ver você estar aqui. Porque eu tava sozinho e tava muito assustado. Então, realmente você se ganhou a minha ideia de comprar varinha? Ah, é claro. Eu comprei a varinha. Só que do perigo! Ah, droga! É, eu também comprei do perigo. Acho que é por isso que a gente tá aqui, né, galera? Peraí. Tá legal. Pelo visto, essa varinha do perigo realmente funciona. O que é esquisito, porque tudo do perigo não funciona. Dessa vez, justo, dessa vez, resolveu funcionar. Ele falou pra você que era pra vir assim, ó. Pula e bate duas vezes, aí vem pra cá? Eu não sei de quem que eu tô com mais raiva do perigo ou da sua ideia, imbecil. Loki, você não acredita, cara. Eu tô comendo larva meses. Eu tô preso aqui há muito tempo. É por isso que eu não respondo suas mensagens no WhatsApp. Você tá aqui há meses comendo isso aqui? Meu Deus, que negócio nojeto. Eu não aguento mais comer larva. Eu fiquei pescando nesse laguinho, mas aparentemente não tem peixes. Eu encontrei escorpiões gigantes, até mesmo centopeias venenosas, escaravelhos, tudo que é de assustador. Não, escaravelhos não. Eu tenho medo de escaravelhos. Vem cá, eu vou te matar, cara. Agora a gente tá no meio da floresta com um monte de inseto gigante. Não, eu não fiz nada, gente. Foi um perigo. Ele falou que tava numa promoção boa e aí eu comprei. Ah, promoção boa. Tá legal. A gente precisa dar um jeito de sair daqui. Bom, Coruja, pelo menos agora a gente tá junto. E relaxa que eu sou muito sobrevivente. Eu entendo tudo sobre insetos. Ah, Loki, eu sinto muito lhe informar. Eu já tentei de tudo. Eu e o meu amigo. Bom, meu ex-amigo, ele já era. Ele foi morto por um louva-a-deus. Ai, louva-a-deus. Ah, Loki, isso é coisa... Ai, não, cuidado, Loki. Que que é isso? Cuidado. Meu Deus do céu, parece ser uma centopeia. Ela atirou em você, Mika. Toma cuidado. Ela me jogou um negócio de cosmento, cara. Isso é veneno. O Mika tá envenenado, Loki. Ai, droga. Mika, você tá se sentindo legal? Eu tô bem. Ah, não. Eu tô bem meio lento. Na sua testa. Tá nascendo um olho na sua testa. Ah. Não, a testa dele é assim mesmo. É um pouquinho esquisito. Relaxa, galera. A gente precisa encontrar... Ah. Mika, por que tu tá batendo com o gosma nele? Pra mostrar que não é veneno, que ele só me jogou gosma. Ah, tá. Tá legal. Eu acho que todo mundo já tinha percebido que isso era gosma. Bom, agora tá aqui... Eu só espero que o Mika tenha uma saída. Bom, a minha saída era pra ser a varinha do perigo, mas não dá pra soltar. Galera, tem umas moscas muito esquisitas ali na frente. Parece uns mosquitos estranhos. Ah, e as músicas são de menos, Loki. Você não acredita que eu vi? Eu vi baratas gigantes. Tipo, baratas gigantes. Ah, peraí. Baratinhas. Eu detesto baratas. Tipo, aquelas cascudas. Tipo, que você vê de esgoto. Aquelas cascudas, cara. Pim. Ah, meu Deus do céu. Cuidado, bloco assassino. Não, eu que fiz eles, cara. São os meus amigos, ó. Pois é mesmo. Seu amigo, meu inimigo. Porque tudo que eu aceito de você é tudo maracuta. E aonde? Olha só onde eu vim parar. Ô, Coruja. Você não pode ficar botando a culpa em mim, cara. Foi o perigo que vendeu isso pra gente. É, mas você não poderia ter comprado, Mika. Porque você já conhece. Tem tudo... Do perigo é esquisito. Acaba sendo legal no fim das contas. Tem uns bichos lá na frente que parecem ser bem esquisitos. É verdade. Eu vi só a pontinha deles ali. Vamos dar uma olhada. Dá uma olhada? Qual é, Mika? A gente não pode virar comida de inseto, não. Ah, cara. A gente já tá aqui mesmo. E a gente tem uma arma laser, cara. Relaxa. Você tá ouvindo esse barulho? De onde tá vindo isso? Eu acho que é o meu estômago. É teu estômago? Mas você tá com muita fome, então. É, eu tô. Mas eu não sei se é o meu estômago agora falando... Ô, ô, ô. Agora eu comecei a escutar. Tá aí, tá mais alto. Coruja, você que viveu muito tempo aqui. Que porcaria de bicho é esse? Bom, geralmente eu não costumava vir pro deserto porque tinha escorpiões gigantes por aqui. É que é bem perigoso. Tem ali, ó. Tem ali escorpiões. Ah, não. Então a gente já sabe por onde a gente não ir, Loki. É o seguinte. Não toca nas coisas. Não sai só tudo em nada, Mika. Senão vocês vão acabar virando insetos como eles. Matei. Relaxa que eu trouxe armas muito melhores do que a sua. Ah, é lógico. Eu não vim preparado. O Mika falou que isso aqui ia me levar pra uma espécie de parque de diversões. Não pro mundo de insetos, maluco. Galera, tem um bicho estranho ali na lava. Na lava? Mas aí não faz sentido. Insetos não entram dentro de lava. Ah, eu acho que era aquela baratona que o Coruja tava falando. Pera aí. As baratas de fogo. Ah, mas aquilo ali já não faz sentido nenhum. Aquilo ali nunca existiu. Baratas de fogo. Toma, Loki. Toma, toma, toma. Será que a gente tá dentro? Eu tô com arma, cara. Fica tranquilo. Eu acho que a gente tá embaixo da terra, galera. A gente tá embaixo da terra? Talvez a gente tenha ficado pequenininho e não indo pra outro lugar. Isso aqui, Coruja. São gente boas ou são agressivos? Isso aí são com pês. Cuidado. Isso morde que dói. É, mas pelo visto eles só fugiram de mim. Eu acho que é só se a gente for agressivo com ele. Ai, sai pra lá, ô sinigaita. Ai. Mica, não apenta ele. Matei. Relaxa. Ai, pera aí. Saiu um monte de dentro dele. Não, era uma mamãe. Ela estava grávida, Loki. Ai, eu tô me sentindo péssimo agora. Eu matei uma mamãe. Não tô nem aí, cara. Esse bichinho é malvado. Ele ainda fez isso, ó. Deixa eu destruir. Matei também. Ai, saiu vários de novo. Calma. Ai, tá vindo atrás de mim. Ai. Mata. Mata. Beleza. Ai, mas pelo visto esses bichos só atacam se eles estiverem com fome, olha. E essa aranha de fogo aqui, gente? Alguém sabe... Ah, não, 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 não toca nela. Pera aí. Eu achei que era barata de fogo, mas não é. Uh, realmente é uma aranha. Tem oito patas. Ah, esse tempo todo eu achei que era uma barata. Ai, galera. Eu peço uma ideia. Meu Deus. Eu quero atacar fogo. Ela joga fogo. Ai. Caraca. Meu Deus do céu. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu vou fazer um exército de terra, de areia. Mika, você já percebeu que esse bicho não funciona? Pelo amor de Deus, para com isso. Sei lá. Eu achei que ele podia funcionar uma hora. Coruja, para onde que você... Ah, eu meio que só faz boca. Até onde você foi, Coruja? Para saber mais ou menos aonde você foi para a gente encontrar uma saída de sair daqui. Parece que o Loki não me escutou, né? Eu falei para ele que eu estou preso aqui a mesa. Eu já estou perdido, Loki. Eu tinha que vocês seriam a minha salvação. Porque, tipo assim... Ai, meu Deus. Cuidado com as moscas. Elas me levaram uma vez. Você falou que o seu amigo foi atacado por um louva-a-deus, né? Ah, não. Não foi para lá, não. São os louva-a-deus assassinos. Ai, olha a quantidade de louva-a-deuses que tem ali. E eu fiquei sabendo que louva-a-deuses são muito agressivos. Eles são assustadores. Mika. Galera, se a gente cavar lá para cima... Porque eu falei, eu acho que a gente está embaixo da terra. Ai, não olha para eles. Não olha diretamente nos olhos deles. Olha só, parece o olho do Mika quando ele fica distraído. Você já se olhou no espelho, Corujinha? Você tem os olhos maiores que o de um peixe, cara. Ah, pelo menos não parece com você. Tá legal, galera. A gente vai ter que passar para o ladinho deles aqui para a gente não chamar atenção. Vem pelo cantinho. É. Tá, cuidado. Eu acho que essa de fogo aqui não vai fazer nada com a gente. Ela vai ficar tranquila. E agora? Não tem a mão de louva como a gente atravessa agora. Isso que eu não sei. Alguém está vendo alguma saída aí? Não, é tudo... Está tudo muito distante. Ah, eu estou do lado de uma aranha. Eu detesto aranhas. Galera, a gente vai ter que passar por ali. Eu acho que é o único jeito. Não, não, não. Mas espera aí, eu estou desarmado agora. Minha única arma está com você e eu estou sem munição. O Mika está pegando fogo. É um gênio, né? O Mika, pega ele e usa como uísca. Agora ele está tostado. Eu estou pegando fogo, deixei para a água. Meu Deus do céu, vai ser burro lá longe. Tá legal. Eu acho que por aqui, Coruja, a gente vem bem devagarinho. Não, o Loki, eles estão olhando para a gente, cara. Olha aqueles olhares mortais. Eu tenho certeza que eles sabem do que a gente está fazendo. Eles sabem de tudo. Toma cuidado para não passar perto dos louva-a-Deus e nem bater neles, tá legal? Tá. Ah, eu acho que estou perto demais. Sai para lá, louva-a-Deus. Pulei para cá. Beleza, consegui passar. Ah! Passei. Galera, conseguimos sobreviver. Estou me sentindo um Indiana Jones. Eu estou pensando. Acho que a gente tinha que subir. Que gordão, né, Mika? Ah. Não, Indiana Jones dá suapia, né? Ah, Indiana... Eu estou ouvindo vocês, tá legal? Indiana Jones dá suapia. Ai, galera, eu acho que isso aqui é uma floresta de aranhas. Como assim de aranhas? É porque tem aranhas. A gente não está no mundo dos insetos. É, porque eu estou vendo... Onde é que vocês... Por onde vocês entraram? Eu acho que deve ter alguma saída para lá, para cima. É, porque quando eu vim para cá, eu acabei sendo levado lá para cima. Ai, eu não estou me sentindo legal no meio dessa floresta aqui, não. Tem muito bicho agressivo. Ai, cuidado, abelhas! Abelhas gigantes! Aonde, aonde? Ai! Estão lá em cima! Cadê? Ela me picou! Sério? Aham! Ai, tem que tomar cuidado com elas, então. Não, 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 não. Cadê elas? Cadê elas? O bom é que a folhagem protege a gente. Vamos sair daqui. Ai! Ai! Tá legal, tá legal, tá legal, tá legal. Vocês estão com fome? Pegue um pouco. Elas estão vindo, elas estão vindo! Ah! Ah! Ai, corre, elas estão vindo, elas estão vindo! Ai, são aranhas do mal, aranhas do mal. Na verdade é belas. Corre, corre! Corre! Vai, corre! Elas estão vindo para cima, elas estão vindo para cima. Corre, corre! Corre, corre! Corre, corre na minha frente! Ai, droga, elas estão vindo, elas estão vindo, são vespas! Não, 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 não! Caraca, pulou para cá! Ai, tem um mosquito! Cuidado, vespas de cavalo! Aonde, vespas de cavalo? Aonde? Eu matei ela, eu matei ela! Cuidado, cuidado, Loki! Meu Deus do céu, é um monte de bicho aqui! Que tal um negócio de maluco? Ai, meu Deus do céu! Acho que agora ficou mais tranquilo. O que, o que? O bicho aqui nele, coruja? Ah, ué, acho que ele sumiu. Aonde, Bica? Aonde? Tinha uma aranha esquisita. A gente precisa ser o que compor. Tomem, pega uma para você e toma outra por. Ai, boscas! Eu detesto o mor... Ai! Aranhas esquisitas, aranhas esquisitas! Coruja, isso aqui tem gosto de... Lama! É... Não, é larva, não é lama. É larva, eu acabei de fazer. Eu peguei elas lá no acampamento. É meio ruim, Loki. Nossa senhora, mas isso aqui é horroroso. É... Eu acho que é olho de aranha, olha. Toma. É, galera... Não se come olho de aranha, Mica. Eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Qual que é a boa? A boa é que a gente tá vivo até agora. Isso aí já é um milagre, porque... Tem um monte de inseto gigante. Aí! Achei umas frutinhas, olha! A gente tá salvo, galera! Não precisa mais comer larva! Mica, Mica, não come isso, Mica. Tem melão ali embaixo, galera. Melancia. A coruja é muito ruim de sobrevivência. Olha ali. Não, não, não. Peraí, peraí. Toma cuidado, gente. Podem ser melancias venenosas. Tipo, melancia 2. Outro tipo de melancia. Só que ruim. Esse lugar tá cheio de coisa diferente, né? Ah, é? Daí, daqui a pouco a gente vai encontrar um Mica inteligente aqui. Aí! Não tem tanta diferença assim pro Mica inteligente do que eu sou hoje em dia, tá legal? É, tem bastante. Não tem tanta, não. Eu acho que eu me perdi de vocês, galera. Onde é que vocês estão? Meu Deus do céu, é muito bom. Aqui embaixo, cara! Ai, tá legal, galera. Eu acho que a gente vai ter que sobreviver por aqui enquanto a gente tenta arranjar um jeito de sair. Não, não, peraí. Eu não aguento mais ficar aqui, gente. Pelo amor de Deus, me leva pra casa. Mica! Bate... Ô, Loki. Bate esse negócio na cabeça do Mica. Talvez funcione. Tira o negócio da mão dele. Me dá isso, Mica. Tem mais abelhas ali na frente. Tenta. Tenta fazer funcionar isso. Peraí, deixa eu ver. Bate na cabeça dele. Isso não vai funcionar, Coruja. Vai. Um, dois... Calma, calma, calma. Calma, deixa eu me preparar. Vai, se prepara logo que as abelhas estão vindo. Bate devagar. Um, dois... Eles vão fazer isso mesmo, tá de sacanagem. Três... Vai, 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 vai. Ai, meu... Ai, ai, para. Eu tava brincando, gente. Ai, cara, vai ficar um galo. Mas bem feito pra você, Mica. Ai, tem mais a beleza ali, galera. Cuidado comigo, Loki. Eu tô vendo... Elas estão olhando pra gente. Elas sabem onde a gente tá. Olha, elas estão palmeando a gente. Ai, tá. Vamos procurar uma caverna, então. Ai, ela já virou a gente. Ela já virou a gente. Ela já virou a gente. Ai, corre de novo, corre de novo, galera. É, pessoal. A gente vai ter que arranjar um jeito de sobreviver aqui, porque tá complicado. Tem aranha pra onde a gente corta, hein. Cuidado, Loki, é atrás de você. Galera, achei um lugar. Eu achei um lugar que a gente pode ficar. Toma cuidado que isso aqui é arema vetiça. Não pisem aqui. Vem comigo, pessoal. Nossa, quase fui engolido. Cuidado, Mica, não piso nisso. Tá, eu achei um lugar que a gente pode ficar. Vem comigo. Ah, um lugar que a gente pode ficar? É, vem. Tá legal, Tô. É logo atrás de você. Aqui, ó. Parece uma caverninha. Ah, não. Não. Os escaravelhos. Sai, sai, Mica. Ai. E tem sotopeias ali em cima também. Ah, cuidado, são lacraias. Não são sotopeias, são lacraias. Tá. Ah, meu Deus. Eu acho que a gente pode fazer isso aqui de abrigo, de alguma forma. Ah, que ideia genial, Mica. A gente vira formiga e fica aqui. Eu sou a rainha, você é o soldado e o corujá é um súdito. Tá, mas você pode ser a rainha. Isso foi uma ideia de dirico. Você que... Eu não quero ser o súdito. Eu também não... Eu quero ser o guerreiro, mas legal. Tá legal, galera. Vamos procurar um jeito de sair daqui, porque tá complicado. Mas, pelo visto, a gente vai ter que passar um bom tempo aqui. Fazer uma caverna, botar uma fogueira, botar umas comidas pra assar. E tentar sobreviver. É isso que a gente vai ter que fazer agora. É isso que a gente vai ter que fazer agora.